É isso aí, Ademir Santos. A Guarda Civil Municipal da cidade de Varginha realizou mais uma apreensão de drogas e a prisão de um suspeito de tráfico aqui na cidade. Vou conversar agora com o Comandante Gerson, que tem mais detalhes sobre esse caso. Comandante, como é que vocês chegaram até esse indivíduo? Bom, após denúncia, né, feita através do 153, recebemos lá algumas denúncias passadas por populares que deu as características do indivíduo, né, trajando chinelo, bermuda jeans, uma camiseta cinza, né, com os desenhos de dragão. E, mediante essa situação, foi acionada as equipes Romu e equipe de plantão para fazer todo o planejamento para o efeito surpresa. E o pessoal planejou e executou a missão muito bem executada, né. Chegando ao local, ele percebeu a chegada das viaturas, ele dispensou esses produtos ilícitos e o pessoal fez a abordagem dele, localizou o produto e ele empreendeu fuga. Empreendeu fuga, entrou em alguns estabelecimentos, pulando alguns bancos de praça, né, fazendo todo um malabares aí. E o pessoal foi acompanhando ele nos cruzamentos ali da Santa Cruz com a Avenida Rio Branco ali. Ele cansou, né, ele cansou e as guarnições de pronto efetuaram aí a prisão do indivíduo. Até o senhor estava falando que fez um gesto, né, desabou no chão. É, como diz o ditado, as guarnições são bem preparadas, né, e ele não estava tão bem fisicamente preparado, aí ele cansou, né, e falou, pode prender. Então, foi efetuada a prisão do indivíduo, foi encontrado com ele R$ 162,83, desfeito aí em várias notas, né, então, e mais 12 buchas de maconha, inclusive uma bem grande, né, que foi encontrado com o indivíduo aí. E vale ressaltar que esse indivíduo, há pouco mais de um mês, na Praça São Chebreu, ele foi conduzido pelas nossas equipes de novo, tá, ele estava lá com uma menor de idade na ocasião, na ocasião da abordagem, foi encontrado uma balança de precisão. Ele foi conduzido e agora, recentemente, novamente conduzido aí por tráfego. Certo, obrigado, comandante Gerson, parabéns aí pelo trabalho. É isso, Ademir Santos, como a gente veio mostrando aqui no ano de 2019, a Guarda Civil Municipal de Varginha e de outras cidades da região, não só defendem o patrimônio público, mas também a vida do indivíduo, dos moradores aqui da nossa região. É com você no estúdio. Tchau, tchau. Tchau.